Carol, eu também gosto muito e eu morei próximo à Rua Sapucaí por um longo período, então eu vi essa mudança que foi feita ali desde o início na Rua Sapucaí. A intenção desde o início na Rua Sapucaí era transformar ali como se fosse a Lapa do Rio de Janeiro aqui de Belo Horizonte. E a gente teve mudanças muito legais, né? Essa ocupação do espaço público, eu sou muito favorável a isso. Agora, eu queria só fazer uma crítica, viu Carol? Com essas mudanças, acredito que a gente tem que pensar muito também na lei do silêncio. Porque quando a gente faz mudanças em um local e quando a gente atrai muito o público, às vezes a situação fica ruim na parte da noite. Eu que morei ali próximo, eu sei muito bem que às vezes haviam exageros em alguns momentos e moradores que moram ali na região ficavam sem dormir. A gente lembra dos idosos, nós temos crianças, enfim. Então, essa é uma crítica e é um ponto a ser visto pela Prefeitura. E outro ponto, Carol, parabenizar a Prefeitura em abrir essa consulta pública. Acredito que é assim que a gente tem que fazer. Saber o que a população quer. Se a população quer ali, qual mudança a população quer? A população que frequenta ali todo dia. Porque às vezes a Prefeitura está ali, tem os técnicos, mas não são técnicos que estão ali presentes a todo momento. Então, dá parabéns para a Prefeitura e que façam mudanças na cidade com isso. Chamando a população para opinar, isso é muito legal.